Vamos aprender então agora um novo acorde chamado de Lá menor, tá ok? Então como é que seria esse Lá menor? Mesma coisa, vamos pegar a partir do Dó maior, tá bom? Que seria isso aqui, não é isso? Sol com o dedo 5, Dó com o dedo 2, Mi com o dedo 1. Lá menor é muito fácil, permaneço com esses dois dedos aqui, o Dó e o Mi, tá bom? E aí só mudo aqui, saio o dedo 5 no Sol e entra o dedo 4 no Lá, só isso. Então só mudo esse dedo aqui, o dedo 4 troca com o dedo 5, então Dó maior, então troca o dedo 4 com o dedo 5, vem pra cá. Então seria Lá com o dedo 4, Dó com o dedo 2, Mi com o dedo 1. Depois então que você passou várias vezes com a bateria, aí sim a gente vai encaixar os acordes, tá bom? Mas realmente esteja firme no ritmo pra encaixar com os acordes, ok? Lembre sempre do que eu disse antes, o que você precisa pra tocar é ler nota, contar tempo e olhar pra partitura. Olhe sempre pra partitura, tá? Evite olhar pro teclado aqui, esteja com seu foco na partitura, lendo as notas e contando os tempos, ok? Bom, como é que ficaria então com o acompanhamento tomático, tá bom? Ainda no andamento de 60, já tá registrado aqui então a bateria e o som, o acompanhamento tomático já está ligado. Vou colocar então uma introdução, pode ser introdução 3, e aí vou deixar no 5 Start, ok? Então vamos lá, começando com a introdução. Dedo 1, no Dó 2, 3, agora e 1, 2, 3, 4 Só com sétima 2, 3, 4 A maior 1, 2, mudança Dedo 4 E 1, 2, 3, 4 Só com sétima 1, mudança Dedo 2 E 1, 2, 3, 4 Dó maior Dó Si Lá Só com sétima 1, 2, mudança 3 1, 2, 3, 4 E 1, 2, 3, 4 Só com sétima 3, 4 A maior 1, 2, mudança 3, 4 1, 2, 3, 4 Sol com sétima Mudança Dedo 2 Agora Dedo 2 E 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, pausa 3, pausa Final Queria falar agora então de um conceito chamado tom e semitom Tá ok? Primeiramente, o que seria um semitom? O semitom ele é definido como sendo um menor intervalo entre duas notas musicais Como assim? Olhando aqui para o teclado Por exemplo Se eu pegar Dessa nota Para essa nota Seria um Mi e um Fá Tem alguma nota entre eles aqui? Não, né? Ou seja A gente diz que desse Mi para esse Fá É a menor intervalo entre essas duas notas Ou seja De Mi para Fá Tem um semitom Mesma coisa se eu pegar de um Si para um Dó Eu não tenho nenhuma nota entre eles Ou seja Seria um menor intervalo entre duas notas musicais Tá aqui Ou seja De Si para Dó Também É um semitom Outros exemplos Se eu pegar Dessa nota Para essa nota aqui em cima É um semitom Dessa Para essa Um semitom Dessa Para essa Um semitom Dessa Para essa Um semitom Ou seja Toda vez que eu pegar de uma nota Para a próxima dela Seja para cima Seja para baixo A gente diz que tem um semitom Porque é o menor intervalo entre essas duas notas aqui Tá ok? Não tem nenhuma nota no meio delas Então semitom 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 E semitom Tá ok? E o que seria o Tom? O Tom nada mais é do que O conjunto de dois semitons Por exemplo Se eu pegar De um Dó Para um Ré Tem um Tom Por quê? Porque do Dó Para essa nota aqui em cima Tem um semitom E dessa nota aqui em cima Para o Ré Tem mais outro semitom Ou seja Completando Dois semitons Sabendo então O que significa Semitom E Tom A gente pode Definir O que são Os acidentes Ou alterações O que seriam? Acidentes ou alterações São notações musicais Que mudam A entoação da nota Para cima Ou Para baixo Tá ok? Olhando aí na sua tela então Nós temos Os acidentes Que alteram Para cima E os acidentes Que alteram Para baixo E o variável Que é o B quadro Vamos dar uma olhada Nele agora Ok? Então Os acidentes Que alteram Para cima Nós temos o sustenido Que é representado Por esse joguinho Da velha aí Vocês estão vendo O que ele faz com a nota? Ele eleva a nota Em um semitom Ou meio tom Que é a mesma coisa Tendo o conceito então De tom e semitom Eu queria dar um macete aqui Para você montar Três tipos de acordes Os acordes maiores Os menores E os chamados Dominantes Tá ok? É só um macete mesmo É um quebra galho Para você montar Rapidamente Os acordes Desses três tipos Que você precisar Daqui por diante Tá ok? Vamos começar então Com um acorde maior Tá ok? Então sempre você vai começar Na nota fundamental O que é a nossa nota fundamental? É a nota Que dá nome ao acorde Ou seja Acorde de dó maior A fundamental É o dó Acorde de sol maior A fundamental É o sol Acorde de Si maior A fundamental É o si Então sempre assim Fundamental É a nota Que dá nome Ao acorde Então você vai começar Por ela Tá ok? Então Vamos ver um exemplo Num acorde Que a gente já saiba fazer Por exemplo Acorde de dó maior Então olha só Se o acorde de dó maior Eu vou começar pelo dó Ok? Então tá aqui ó Dó Ok? E o que eu vou fazer? Eu vou subir Quatro semitons E depois Mais três Ou seja Ou seja Tenho aqui ó A fundamental Eu vou subir Quatro semitons Então Um Dois Três Quatro Cai nessa nota Então essa é a próxima Seria o mi Agora mais três Um Dois Três Cai no sol Então Dó Mi E sol São as três notas Que formam O acorde de dó maior Aí você tá pensando Poxa Mas eu aprendi De outra forma Eu aprendi O sol Dó Mi Na verdade Qualquer Qualquer disposição Que você fizer Dessas três notas É um dó maior Se você tocar Dó Mi Sol É um dó maior Se você começar pelo mi Fazendo mi Sol E tocando dó Também é um dó maior Se você começar pelo sol Fazendo sol Dó Mi Que é o jeito que a gente tá acostumado a fazer Também é um dó maior Acorde maior Que seria fundamental Que é a primeira Aí você vai subir Quatro semitons Que vai achar a terça Vai subir mais três semitons Que vai achar a quinta